Foram cumpridos 22 mandados de prisão e busca e apreensão e ainda 15 conduções coercitivas contra donos de autoescolas, terceirizados e pessoas que pagavam para ter acesso a carteiras de habilitação de forma irregular em operação sem saída realizada pela Polícia Civil, coordenada pela Delegacia de Investigações Criminais. Algumas autoescolas se organizaram criminosamente para fornecer carteira para quem quisesse analfabetos, pessoas que nunca dirigiram, bastava que você pagasse o valor de 2 a 4 mil reais. Então o aluno dava o dinheiro para a autoescola, a autoescola tinha examinadores terceirizados, corrompidos, distribuía esse dinheiro para os examinadores e o nome do aluno que pagou. No dia da prova, os examinadores sabiam quem eram os alunos que deveriam beneficiar e só davam os formulários, os alunos simplesmente assinavam os formulários, tanto das provas teóricas quanto das práticas. A organização criminosa começou a ser investigada em abril deste ano. Os interessados em obter a CNH pagavam até 3 mil reais para aprovação sem realizar os exames necessários. E o DETRAN já mudou o contrato com a Thomas Gregg. A investigação continua e com relação aos examinadores, os examinadores já não prestam mais serviço para o DETRAN. Porque como eu falei, desde o dia 30 de setembro, o contrato com relação aos examinadores rescindiu, ficamos apenas com a Thomas Gregg no aspecto da estrutura. Mas os examinadores agora são diretamente do DETRAN, como reza o Código de Trânsito Brasileiro. Cinco autoescolas estão no esquema. Três de São Luís e duas do interior do estado. Uma na cidade de Santa Inês e outra em Pinheiro. Foram apreendidos materiais que ajudavam no esquema, como moldes de silicone digitais. Uma ação que contribui para o melhoramento dos serviços públicos, que visa combater fraudes. Isso é grave, gera morte no trânsito, gera tragédia social, gera morbidade hospitalar. O que mostra a gravidade desse tipo de fraude é na emissão de documentos públicos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti